O que que resolveu abrir uma loja infantil? O motivo principal é o que eu tenho uma filha. Aí eu adorava, né, comprar e gostava muito, assim, de tudo que via, não sabia o que comprar, adorava, principalmente menina, né, que tem muitos detalhes, cheio de frutu. Aí eu resolvi colocar uma loja. E tem bastante movimento aqui? Sim, tá bem legal. Mas tem menina e piazinha, né? É menina e menina. Até quantos anos? Aqui a gente trabalha de 0 a 16 anos. 0 a 16. Aí tem toda a linha de acessório, né, tem faltado. Podia destacar agora meio que de tendência que tá tendo agora pra criança de cores. Que não é nem pra criança, é pra adolescente também, né? É, tá usando muito lilás, né, muito xadrez, estança. Pro verão agora vai ser isso. É. Uhum. E você tem o quê? Sapatos? Não. Tem, tem os calçados. Tem, tem os calçados. E que número é que número tem os calçados? Aqui a gente tem desde o tamanho 1 até o tamanho 34. 34. Ah, tá. As marcas são da... Tem alguma marca assim em si que vocês trabalham? Sim. Aqui a gente trabalha com a Lilica Riquelica, Tiba, Maricol, Zuluzinha, que é uma marca nova que tá sendo bem acesa. Ah, e tem vários acessórios, né? Tem alguma promoção agora já vista por Natal? Não, porém, 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 eu não sei, eu não vou ler em nada, mas com certeza vai ter alguma coisa. E por agora ou ainda tá tendo alguma coisa de liquidação que foi de roupa de inverno? Não, daí como já esquentou bastante, a gente já encerrou, né? Já passou, então. E qual é o horário de funcionamento aqui, horário comercial? É das 9h agora no verão até as 7h. E no sábado? Sábado das 9h a 1h. A 1h. Tá. E aí não fecha o promoço? Não, não fecha o promoço. Como que é o nome da galeria aqui? Galeria Cintia. Galeria Cintia. Tá, qual é o número da loja? Galeria Cintia. É... Sala 5. Número 5. É, né? Sala 5. E qual é o telefone daqui? 3285 4171. 3285 4171. Dá pra divulgar, né? Tá. Tem alguma coisa que você queira destacar, Celis? Alguma roupa, alguma marca, algum modelo que tá vendendo bem, assim, ou teu carro-chefe ou que não tá vendendo bem que você quer destacar também? Então, eu acho que fica até complicado. É, acho que a gente tem que destacar também os nossos acertórios, que eu acho bem legal. Tá, tem aquinhos, cintos, velinhas, meias, sapatos, vestidinhos, blusinhas, aí todo tipo de roupinha também, né? Tem a coleção bebê da Lilica do Cidinho. Tem boné. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau